Aô, como bonito! Landau na área. Estou aqui hoje, satisfação imensa, falar de uma canção muito especial, recém-lançada, Amor Demais, no finalzinho do ano passado, 2020, partídico ano de 2020. Então, estava ali entre o dia dos professores e o dia das crianças, aquele período ali de meados de outubro, e aquela saudade da família que bateu grandona, eu lá em São Paulo, aquela solidão danada, e quando veio essa música, veio essa... uma poesia, né? Ela foi rápida, assim, parece que as frases já estavam dentro de mim. Eu só juntei a saudade e coloquei no papel. Esse toquinho é muito simples, lembra um pouco More Than Worlds. Mas é, acho que é um pouco dessas nossas referências, o hard rock, o rock and roll ali do começo dos anos 90, que me pegou em cheio. Tem um pouco desse meu sotaque do interior. Inclusive, eu estou aqui onde eu gravei o videoclip, ficar nesse fogão de leio aqui, tomando um cafezinho. E é isso. Amor Demais, essa música foi a última a entrar no CD, é o CD Refúgio. O álbum, né? O nosso mais recente álbum, chamado Refúgio. É uma coletânea das lives. Então, é isso. Ela foi feita muito simples, tem um arranjo muito bonito de cordas do Thiago Mineiro. E é um pouco de poesia, o aroma do café, um pouco de saudade. Amor Demais, bora lá, curtir o videoclip muito bonito aí nas redes sociais, no nosso YouTube, Landau Oficial. Facebook, Instagram, Twitter, tudo mais. Tamo junto. Landau. Amor Demais. Tudo que eu sei da estrada Eu tirei ideias na lição de casa É amor de pai, é amor de mãe, é amor de mais É amor de pai, é amor de mãe, é amor de mais É amor de pai, é amor de mãe, 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 é